Hiperatividade ou busca por atenção? Vamos entender um pouco melhor sobre o comportamento infantil? É um tema que vale a pena ser trabalhado porque nós temos escutado com muita frequência a questão relacionada à hiperatividade em crianças. Isso não é de hoje e cada vez mais os diagnósticos aumentam. Mas a questão é que, será que isso realmente é o que está acontecendo na grande maioria dos casos? Será que não se pode pensar em uma outra possibilidade? Será que a criança simplesmente não está buscando mais atenção por parte do pai, por parte da mãe ou até mesmo por parte de toda a família? É muito comum você hoje ver a criança, por exemplo, brincando em um determinado ambiente e os pais estarem fazendo outra coisa. Muitas vezes nem estão conversando entre si, mas estão conversando com o WhatsApp. Estão conversando com as redes sociais. E os filhos muitas vezes chamam e eles fazem assim, pede para esperar. E muitas vezes o filho pode esperar minutos, horas e horas se transformam em meses, anos. O quanto, por exemplo, os pais podem perder de interações com os filhos, baseados em simplesmente dar atenção em outra coisa. O fato de nós estarmos constantemente fazendo várias coisas ao mesmo tempo ou ter a impressão de que nós precisamos fazer isso, faz com que muitas vezes nós não venhamos a dar a atenção necessária para as crianças, para os nossos filhos. E nós sabemos bem o quanto as crianças são sedentas pelos estímulos, são sedentas pelos carinhos e, portanto, pelas atenções dadas pela família. Mas muitas vezes é mais fácil você dizer que essa criança tem aí algum tipo de imperatividade, porque você está cansado. E você não tem tempo ou simplesmente você não tem, como eu disse, o cansaço. Você não tem energia para acompanhar o ritmo dessa criança. Então, a sua queixa pode se transformar em um suposto diagnóstico. E esse diagnóstico que você sugere, que você comenta com a sua esposa, que você comenta com o seu marido, que você comenta com o seu pai, com a sua mãe, que você comenta às vezes com o seu professor, com o médico, isso pode sim correr o risco de se transformar em um diagnóstico. Não necessariamente, portanto, que ele tivesse a hiperatividade, sim, mas, por sim, está gritando de atenção. Mas, a atenção, hoje em dia está difícil, nós sabemos. Voltar à atenção, aquilo que nós, às vezes, não entendemos como importante, como dar atenção para um filho. Meu Deus, ele quer atenção toda hora. Mas, se tiver alguém olhando, olhando os detalhes, vai perceber que você, em um dia inteiro, de 24 horas, você não dá atenção, ou não convive com o seu filho ali, de verdade, estar presente, uma hora sequer. Então, a criança pode estar, simplesmente, não expressando comportamentos de TDAH, um déficit de atenção e a hiperatividade. O que ela pode estar é gritando pela sua atenção. Pela sua atenção, pai, pela sua atenção, mãe, pela sua atenção, avó, avô. Algumas questões precisam ser repensadas, no sentido de que, à medida que o ritmo de vida dos adultos muda, muda também o ritmo de vida das crianças. Só que a criança não tem a percepção e a compreensão do fato. Então, o que ela tende a fazer? Continuar querendo o quê? Atenção. Aquilo que você não está disposto, acha que não tem tempo, porque existem coisas mais importantes para fazer. Então, agora você imagina seu filho, em casa, sem ter muita coisa para fazer. Ou é televisão, ou é celular. Ele toma nescau. Lembra do nosso... Do meu tempo, havia-se um bordão assim. Nescau. Energia que dá gosto. Açúcar. Se transforma facilmente em energia. Pão. Energia. Falta de gasto. Economia de energia, porque são mais sedentários. E quando eles começam a expressar um pouco mais de atividade, no sentido de gasto metabólico, que quer andar, que quer correr, que quer pular, você olha e diz, como você está cansado, como você não quer dar atenção, simplesmente você começa a chegar à conclusão de que aquela criança tem hiperatividade. E que isso sim é que está comprometendo o desenvolvimento escolar, que está comprometendo aquele ambiente familiar, e que ela agitada demais, e que ela coloca tudo, e que ela bagunça tudo. Mas, realmente ela tem déficit de atenção. Ou ela está clamando por atenção? Ela está pedindo atenção. Atenção. Que antes nós tínhamos. Algum tempo atrás, eu me lembro, a rua em que eu morava, tinha pelo menos uns 20 moleques. E como não tinha nada eletrônico, praticamente naquela época, então era tudo na rua. Então havia muita interação. E a polícia ladrão, aquela correria, vai lá e pra cá. Pega um dali, pega um daqui. Muitas brincadeiras mais físicas. E é interessante que não havia, naquela época, tanta disponibilidade, por exemplo, de guloseimas. Tinha, mas não era muito barato, como tem hoje a cada esquina. Então, não era toda hora que a gente tinha. Então, nós comíamos mais vezes arroz, feijão, essas coisas. E o legal é que havia atenção por parte de pessoas que estavam no nosso entorno. Por exemplo, eu tinha muita atenção da minha mãe. Ela até estava lá arrumando a casa, mas a minha mãe estava lá. Então, eu perguntava uma coisa pra ela, ela me respondia. Porque também minha mãe não tinha distrações. A distração da minha mãe era as atividades diárias. Ela comentava e tal. Então, existem mudanças. Mudanças, sim, no aspecto dos comportamentais dos pais. E que, portanto, mudam, entenda bem isso, mudam o comportamento dos filhos. Mas, ainda assim, atividade metabólica alta. As crianças têm muita disponibilidade de energia. Na nutrição e na necessidade mesmo. De colocar pra fora essa energia. Então, é muito comum que, muitas vezes, seja confundido a hiperatividade ou a saúde, vamos dizer assim, da criança. E a falta de saúde dos pais, a falta de atenção dos pais com a hiperatividade. E aí, isso, você vai transferindo para outros ambientes. O ambiente familiar é uma coisa, mas no ambiente escolar é outra coisa. Os professores, mortos de cansado, têm que dar conta de uma demanda, uma demanda, como é que eu posso dizer, de papel burocrática. Além de dar toda uma atenção para a criança, ele também não tem essa paciência toda. E daí, fica claro, entender que aquele é mais agitado do que o outro, que aquele é mais agitado do que o outro. E que aquele ali, Deus o livre, deu, não, 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 não dá. Aquele é mais agitado. Então, aqueles, podem haver, nesse grupo de 25, 30 crianças, aquelas as quais, simplesmente, você não tem hiperatividade. Ela só quer brincar. Por quê? Porque em casa, geralmente, está sozinha. Às vezes, mora em apartamento, não tem. Quando chega na escola e olha aquele monte de guri da mesma idade. Cara, como eu disse, na minha rua tinha 25, 30 guris. 25, 30. A gente se juntava, era uma... Meu, começava a brincar, tipo, seis horas da tarde, terminava oito da noite, nove da noite, com a mãe chamando, tendo que quase pegar a gente com a vara para poder ter que tomar banho. Porque a gente queria continuar o quê? Brincando. Mas nós tínhamos quem dava atenção, quando eram os nossos amiguinhos e tal, ali na rua. Só que essas crianças, geralmente, agora, elas não têm mais. Você anda na rua, você não vê mais ninguém brincando, porque está todo mundo fazendo ali as suas coisinhas, principalmente na questão de atenção voltada para os eletrônicos, para digital, vamos colocar assim. Será que, realmente, essa criança, ela tem o TDAH, o déficit de atenção? Ou ela está gritando por atenção? Antes de, muitas vezes, a gente sugerir um possível diagnóstico para aquela criança? Tem que se avaliar todo um contexto. Lembre-se, os pais mudaram o comportamento. Tiveram a necessidade de mudar o comportamento. Trabalham muito mais, porque tem muito mais necessidades. Enquanto estão em casa, estão muitos, muitos estão. Não vê a hora de poder sentar um pouquinho para poder mexer no digital. E o filho não vê a hora dos pais pararem de fazer as coisas para ganhar um pouquinho de atenção, um pouquinho de xaveco. Então, esse agito é para, muitas vezes, chamar a atenção. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui, pai. Eu estou aqui, mãe. Olha para mim. Só que o pai, mãe, escola, professor, não consegue enxergar o grito de desespero de uma criança que não tem recurso. Ela não vai falar, pai, mãe, eu estou com saudade. Eu estou com saudade, pai. Estou com saudade, mãe. Pai, vamos brincar. Mãe, vamos brincar. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai brincar com quem? Guarda energia. E essa energia vai colocar em algum lugar. Criança tem que brincar. Criança precisa se manifestar fisicamente para aprender a reconhecer, por exemplo, as próprias partes do corpo. Pular. Saltar. Brincadeiras físicas. Correr. Que, muitas vezes, a criança começa a correr dentro de casa. Meu Deus do céu, esse guri não sossega. Mas era o que nós fazíamos a vida inteira, só que fazíamos quando criança na rua. Hoje em dia, você não pode também estar na rua, porque corre risco. Então, tudo se concentra em casa. Tudo se concentra na escola. E o grande barato da escola é que está todo mundo lá. Os seus amigos. Peça nisso. Você é aquele que fica só espiando e não se inscreve no canal? Faz favor. Se inscreve. Faz sua parte aí.